Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, e sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Moto E22 e vou estar mostrando para vocês o antivírus que é ideal para instalar nesse aparelho. Porque esse aparelho é um aparelho mais básico, então não pode ser um antivírus muito pesado, senão vai fazer o aparelho começar a travar. Mas se você quiser segurança, é bom ter um antivírus em um aparelho, é uma segurança a mais, proteção extra. Então, você vai vir no Superstore, abrindo ela, você vai digitar aqui, panda antivírus, pressão aqui em cima, você vai clicar em instalar, deixa eu colocar aqui, e vai ser baixado, foi baixado, É só guardar instalar, não demora muito também não, porque ele é leve, então eu clico em abrir. Aqui no caso vai aparecer você escolher entre a versão gratuita, seguir um código, se você já tiver, ou comprar. No caso aqui é a versão gratuita mesmo. Aí você aceita os termos, e põe aceitar. Vai aparecer com o etano, agora você vai colocar a sua conta. Se você não tem conta, você pode colocar agora não, e depois criar uma conta. Aí no caso você vai ter que permitir essas coisas aqui. São três, né? Sobreportos aplicativos, aí você vai procurar ele aqui, né? O panda, o dele, tá aqui, ó. Aí você permite. Depois você retorna, né? Agora você vai demorar a otimização da bateria. Vai clicar em cima, né? E aperta OK. Aí aqui você vai procurar a bateria. Em bateria, né? Você vai colocar aqui, ó. Sem restrições. Pronto. Tá feito também esse passo. E agora você vai desativar a eliminação do aplicativo. Depois você vai vir aqui, ó. Em permissões. Em permissões, né? Você vai permitir, ó. Todos. Permitir. 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 Sempre, tá? Não é durante o uso. Você vai em sempre. Permitir. Permitir o tempo todo. E você vai vir aqui nessa última opção. E vai desativar ela. E vai voltar no aplicativo. E pronto. Vamos ver o que você estava falando. E vai estar te protegendo já. Olha. Mas o ideal, gente. É você vir nos três cassinhos aqui, né? E vir em conta. E carascar uma conta. Se você não tiver cadastro no Pandas de Vírus. Por quê? Porque assim você consegue localizar o telefone que ficou roubado, né? Seu lado não tirar o chip, não desligar ele, né? E você consegue rastrear ele. Consegue apagar os dados à distância. Consegue fazer algumas coisas, né? Então, o ideal é isso. Mas, se você não quiser também, não se preocupe. Ele já está protegendo você. Aqui em cima, gente, vai aparecer a notificação, ó. Pandas de Vírus, você está protegendo você, né? E se você ficar aí em cima, vai abrir o antivírus, né? Também é bom você fazer a verificação agora, né? E verificar todos os aparelhos. E se não tem nenhum vírus ativo. E é isso. Deixa eu ver aí. Se gostei, compartilhe, inscreva-se. E mais sininho para não perder os novos vídeos. Obrigado a todos vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.